Olá, meus amados! Hoje é dia 6 de outubro e é uma alegria receber você aqui neste canal Patrícia Acosta reza comigo para juntos fazermos mais uma caminhadinha, mais um passozinho rumo à fé rumo ao crescimento da fé, nós estamos no Diário Espiritual da Fé e pedindo ao Senhor que nos ajude a crescer na fé não é fácil, nós sabemos confiar em Deus, acreditar que Ele está cuidando de tudo ter plena certeza de que Ele está conosco, é difícil, é difícil ter fé eu sei que não é fácil, mas a gente sabe que é possível e a gente está aqui pedindo a Deus que derrame esta graça sobre nós porque a fé é uma graça de Deus, é um dom, é um dom precioso nós temos que colaborar com a graça de Deus, nós temos que querer ter fé nós temos que pedir, rezar e também confiar que Deus derrama este dom sobre nós hoje eu separei uma passagem bíblica para a gente que está no livro de Isaías capítulo 60, os versículos 1 e 2 e ela até sabe, me lembra muito o que tem acontecido ultimamente neste ano de 2020 que a gente está passando por um ano tão difícil, tão atribulado e olha o que nos diz esta passagem bíblica levanta-te, resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti então a gente vê aqui que Deus está nos animando a nos levantar porque sim, a escuridão cobriu a terra cobriu os povos e a gente vê que tudo isso que tem acontecido da pandemia, do coronavírus foi assim, mundial não foi em um lugar isolado aqui ou ali mas o mundo todo foi coberto por essas trevas por essa dificuldade, por essa questão do vírus, da doença quantas mortes, né? mas Deus está falando para você se levantar porque a glória dEle vai brilhar sobre você porque você é um filho amado do Senhor um filho eleito e Ele está dizendo nessa passagem para você eu estou cuidando de você isso não quer dizer que você não vai ter o coronavírus ou que você já até pegou e já sarou graças a Deus, não é isso? mas quer dizer que em todos os momentos de tribulação em todos os momentos de dificuldade em todos os momentos que a gente vê trevas a escuridão sobre ti virá surgindo a sua glória e a sua luz vai iluminar você então Deus Ele está dizendo olha, por mais que a coisa esteja feia eu estou aqui segurando na tua mão estou cuidando de você a minha luz está sobre você e cabe a nós acendermos essa luz porque se a gente não quiser que essa luz brilhe sobre nós Deus não vai fazer ela brilhar Ele não faz nada sem que nós queiramos mas quando a gente dá abertura e diz Pai, eu quero a tua luz sobre mim vem reinar sobre mim vem iluminar minhas trevas a minha escuridão eu quero eu abro meu coração para a tua ação de luz acontecendo na minha vida e aí Deus vem e nos ilumina e é isso que Ele está nos dizendo aqui o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti deixa a glória de Deus agir na tua vida abre o teu coração e a tua alma deixa Deus brilhar não deixa que as trevas tomem conta levanta-te começa falando isso levanta-te se está difícil se você está caído no chão olha para o céu olha para cima você tem um pai Ele te ama e Ele está aqui dizendo para você que a luz dEle vai brilhar sobre ti é só você levantar os olhos para Ele e pedir Ele vem vamos fazer juntos uma oração para terminar esse momento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Paisinho amado obrigada porque a sua luz vem brilhar sobre nós não deixe que nós estejamos nas trevas e que nós estejamos caídos mas levanta-nos Senhor e se nós estivermos caídos que nós possamos olhar para cima porque para cima é que nós temos que ter o nosso olhar ilumina nossa vida Pai mostra-nos o caminho deixa que a sua glória resplandeça sobre cada um de nós e nós queremos que esta glória venha e que nós possamos estar cada vez mais abertos a ela e a sua ação em nossas vidas Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Nossa Senhora rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Amém